Eu estava aqui pôndo o celular para carregar e lembrando de uma coisa, olha só, esse aqui é o carregador e aqui eu tenho 220 volts em corrente alternada. Esses 220 volts, ele não consegue, o celular não consegue suportar ele, ele precisa de transformar os 220, a tensão de 220 volts em 5 volts. E além disso, ele precisa passar de corrente alternada para corrente contínua. E eu estava pensando sobre isso, sobre o carregador, sobre o retificador, porque esse aqui é um retificador, ele retifica 220 volts para 5 volts, 220 alternado para 5 volts contínuo. E aí eu estava comparando isso aqui com a função do pai em uma família. Se você é chefe de família, você vai entender o que eu estou dizendo. Aqui você tem 220 volts e você precisa transformar isso em 5 volts. A tensão é muito alta, a tensão é muito alta lá para poder entrar no celular. E aí você precisa baixar essa tensão para 5 volts e retificar ela. Ela vem desse jeito assim, alternada. E aí você retifica ela e ela vem certinha, 5 volts, contínuo, para poder entrar no celular e carregar. E assim a função do pai, da pessoa que comanda uma família, você precisa pegar aquela tensão alta e transformar ela. Você precisa ser esse retificador, esse carregador, que transforma uma tensão de 220 em 5 volts, contínuo e fixo. Muitas vezes na vida a gente precisa ter essa estratégia como chefe de família. Receber essa tensão alta e soltar aquela tensão retificada e inofensiva. É essa a nossa função como pais. Precisamos ter essa estratégia de poder tratar essas tensões e não simplesmente jogar os 220 direto para a família. A gente precisa pensar e fazer com esse retificador que pega os 220 e solta bem menos do que isso. E transforma essa tensão em uma tensão suportável e inofensiva. Pense nisso sobre os problemas que você passa, que a sua família passa, os momentos difíceis, que você possa retificar, que você possa ser um carregador de celular nessas horas de tensão alta. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.